Salve, salve galerinha do Ben Wesley do canal Achei da Feira com mais um vídeo pra vocês aqui do Parque 18 de Maio da Feira de Caruaru para te mostrar onde comprar barato e economizar, de verdade, comprando seus produtos aqui em nossa feira então quer comprar barato e economizar, vem pra feira que aqui é o lugar chega pra cá que eu vou te mostrar aqui ó, modinha feminina, luzinhas bordadas e também bode diretamente de Rebeca Confecções olha aqui quantas cores bonitas, quantas mercadorias bonitas eles tem aqui ó ela também tem calça, tem uns conjuntinhos aqui, a gente vai perguntar o preço tudo direitinho pra passar tem várias cores, tem alguns modelos diferenciados, uns são bordados, outros são liso e a gente vai tá perguntando aqui, é do vizinho aí ó quanto é que tá custando o bode? 8 reais o bode, qual tecido? suplex, tamanho único a blusinha é modinha né, chama? modinha feminina é filtro cido né modinha feminina, ela é feita em filtro cido bordado, olha como tá bonita tá custando quanto? 8 reais também tamanho único aqueles bodes lá que tem as marcas 8 também em suplex chegou o cliente aqui isso aqui são as cores que eles têm, os modelos, olha tem com frases, tem com Mickey com frases também, com desenho animado tem vários modelos aqui e o conjunto, o conjunto lá na lateral tá custando quanto? 12 reais aqui o conjunto vamos pra cá, que tá chegando o cliente ali ó 12 reais é 12 reais o conjunto? isso tamanho único é? é, tamanho único tem várias coisas tu sabe dizer de quanto até quanto no máximo veste? a numeração? 40 o máximo é 40 o máximo é 40 né ó, tamanho único no máximo veste até o 40 o body também se aplica a mesma coisa o short tá custando quanto? esse modelo aqui esse aqui é GG ele veste até quanto GG? até 52 esse modelo aqui tem ele de quanto a quanto ou só tem GG? mas os tamanhos tamanho único só tem GG esse modelo aqui né pronto a calça 10 é tamanho único? tamanho único tamanho único com a calça 10 reais ela é em que tecido? suplex ela é em suplex bom galera e aqui eles têm uma outros modelos aqui tem outras cores dos shorts tem colorido ali também ali é opcional ali é através de pedido tem os bores tem as blusinhas de modinha tamanho único tudo bordado preços a gente já falou e a gente vai mostrar pra vocês o contato o cara do picolé com esse sino o sino toda vez cobre minha voz mas o telefone de contato deles é o 819-8161-1561 como é padrão a gente vai colocar na tela do vídeo essa daqui é a quadra de rua 29 também fica bem de esquina aqui da praça de alimentação da quadra D na parte de baixo a parte dos banheiros tá certo? então aqui ó quadra de rua 29 pra você que quer saber a localização do ponto esses aqui são as mercadorias que eles têm tem bores tem é bores né que chama tem bores tem blusinha de modinha feminina embordado muito bonita com muitas cores os bores ali também outras cores diferenciadas e a gente vai puxar pra mim pra fazer a finalização de mais um vídeo aqui na Feira de Caruaru no Parque 18 de Maio então vocês já sabem o que é que tem que fazer né curta compartilhe comente indique os nossos vídeos para os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo e trazendo conteúdo de qualidade pra vocês aqui no Parque 18 de Maio da Feira de Caruaru galerinha qualquer dúvida você chama no WhatsApp deles que eles vão responder tá certo? para envio peças não atacadas e a partir de quantas peças? atacado a partir de 50 peças tá certo? então qualquer dúvida que tiver chama no WhatsApp que eles vão estar aqui para responder a vocês tá certo? então vou ficando por aqui e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau tchau galerinha Deus abençoe fui